Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Meninja e estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 119. A questão 119 é bem interessante, ela traz aí um poema, ou um texto, no caso aqui, da obra de Vinícius de Moraes, para viver um grande amor, crônicas e poemas, bem interessante. Beleza, aí ela descreve o seguinte, olha só, sobre o exercício da crônica, qual seria aí? Beleza, olha só, escrever prosa é uma arte ingrata, Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prose de um ficcionista, na qual este é levado meio a etapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo, em sua imaginação um fato qualquer, de preferência, colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surge-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida, emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Beleza, aí a pergunta traz o seguinte, olha só. Predomina nesse texto a função de linguagem que se constitui no quê, né? A. Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. B. Nos elementos em que servem de inspiração ao cronista. C. Nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. D. No papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica, ou E. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Pausem o vídeo aí, tentem fazer, vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí, tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra E, exatamente, né? Vocês acertaram, olha só. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Por quê, né, gente? O texto, ele descreve pra gente, essa crônica aí do Vinícius de Moraes, né? Ela se chama o exercício da crônica. Então, nessa própria crônica aqui, no caso, ele vai trazer como é de... Vou ver aqui uma crônica. Deixa eu só pausar aqui, porque senão toda hora vai... Isso, vai ficar apitando aqui. Beleza. Então, tá, voltando aqui à questão. Ele traz aí uma dificuldade de se escrever uma crônica através do quê? Da própria crônica. Por quê? Olha só. Exatamente nessa parte que ele descreve, ó. Escrever prosa, uma arte ingrata, né? Então, ele traz um monte de questões aí relacionadas a isso. Essa maneira de se escrever, olha só. Senta-se ele diante de sua máquina, né? No caso, cronista, o poema, a crônica que, no caso, né, do Vinícius de Moraes, ele traz aqui pra gente, olha só. Olha através da janela, busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. Então, olha só. A maneira como ele traz em relação ao procedimento de se escrever uma crônica, ó. Na véspera em que suas artimanhas peculiares possam injetar... Desculpa, gente. Possam injetar aqui em... Em que, né? Com suas artimanhas peculiares possam injetar um sangue novo. Se nada houver, recebe recurso de olhar em torno de esperar. Então, olha só. Através do processo associativo surge ali, de repente, a crônica provinda de fatos e fez de sua vida. Então, ele, na própria crônica aqui, ele vai trazer as dificuldades que são encontradas aí pra construção dela em si, da crônica em si própria. Então, é interessante, né, que essa função aí, que tá predominando nessa função de linguagem aí que vai se constituir, é exatamente essa dificuldade. Ou seja, a maneira de se elaborar uma crônica, através de uma crônica. Então, a própria crônica aqui, né, retratada por ele, já se chama, olha só, o nome dela, o título dela, já é exercício da crônica. Então, ele vem trazer aí, nessa crônica, né, que seria aqui, no caso, uma crônica, essa maneira, essa dificuldade aí em relação de como é elaborar uma crônica, certo? Então, acaba que, no caso aqui, né, a dificuldade de se escrever uma crônica através de uma crônica. Então, nessa própria crônica aqui, digamos assim, né, ele está aí tentando explicar a maneira como se escreve uma crônica. É como se você fizesse, vamos colocar aqui uma comparação. Um poema de como se escrever um poema, né, aqui no caso, através dessa crônica, ele está relatando aí como é difícil se elaborar, se escrever uma crônica, né, construir uma crônica. Então, em várias partes aí dessa crônica, ele vem trazer pra gente, olha só, ou então, a última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, né, que, no caso, é recorrer, isso, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mais do que qual, no ato de escrever, pode surgir inesperado. Então, ele traz nessa própria crônica a dificuldade dos elementos pra se constituir, se construir uma crônica aqui, no caso, né. Então, é por isso, exatamente, é a questão da dificuldade pra se elaborar uma crônica. E esta é uma crônica aqui, no caso, né. Então, ele construiu uma crônica trazendo as maneiras aí de como é se construir uma crônica, de como é difícil aí poder se construir uma crônica, certo? Através de uma crônica. Que tantas palavras de crônica, né, gente? Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido o porquê aí que é a E, né. No caso aí, a própria crônica vai trazer pra gente várias expressões aí, vários pontos importantes aí que vai descrever pra gente, né, em relação aí o que o autor, o que, no caso, o Vinícius de Moraes, né, o que o autor aqui quer passar pra gente, qual é a mensagem em relação a isso. Que seria essa elaboração aí das crônicas. E a própria crônica aqui, no caso da questão, já se chama Exercício da Crônica, certo? Então, por aí, né, a gente já pode inferir aí que ele vai trazer aí elementos aí em relação a crônicas. Beleza? Então, tá, olha só por que que não são as outras. Nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. Tá, ele traz aqui, eu digo, prosa fiada como faz um cronista. Não há prosa de um ficcionista. Mas não é isso, não é essa a mensagem. Qual que é a mensagem aqui, no caso do texto, da crônica em si, né? O que que ela vem trazer aqui pra gente? Exatamente como se construiu a crônica, né? A maneira, olha só, surge ali de repente a crônica. Então, a crônica toda que ele, o autor aqui, no caso o Vinícius de Moraes, ele vem trazendo aí pra gente os caminhos, né? As maneiras que, como é difícil a construção, digamos assim, né? A maneira de construção aí em relação à elaboração da crônica por si. Então, não é só a diferença entre o cronista e o ficcionista. Não é esse o objetivo da crônica, da mensagem que ela quer passar pra gente. Beleza? Olha só. B. Nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Ah, você poderia ficar na dúvida, né? Mas não é só isso. Não é os elementos de inspiração. Ele traz aqui também desmotivação, né? Olha só. Ele traz aqui, justamente nessa parte, né? Possa ingentar um sangue novo, resta-lhe recursos, olhar em torno e esperar. Então, no caso aqui, não é só elementos que servem de inspiração. E sim, a própria crônica aqui quer trazer pra gente em como elaborar a crônica. Claro que precisa de elementos de inspiração. Mas não é esse o objetivo aí dessa crônica que ela quer passar pra gente. E sim, a maneira dela ser construída. Beleza? E olha só, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, a mesma coisa. Ela traz aí, em relação a assuntos, mas não é esse o objetivo. E sim, a maneira como ela é construída, né? De que maneira? Qual que é a função aí nesse texto aqui, no caso, nessa crônica aqui? Qual que seria essa função aí, né? Qual a mensagem ele quer passar pra gente? Exatamente em como construir a crônica. Então, vai muito além aí do que que, no caso, dos assuntos que podem ser tratados. E também, olha só, por que que não é a D? No papel da vida do cronista e no processo de escrita. Claro, ele traz a maneira de como se escrever. Cuidado, olha só, a letra D e a E, né? Vocês poderiam confundir, mas olha só, por que que não é a D? No papel da vida do cronista e no processo de escrita da crônica. Aqui, no caso, não é somente no papel da vida do cronista. Ele traz a maneira de se escrever. Mas, o que que é exatamente? Esse texto, aqui no caso, por se tratar de uma crônica, olha só, né? Ele já vem trazer aí, no caso, é uma crônica. Olha só que interessante. Uma crônica através de uma crônica. Então, o texto, esse texto aqui, no caso, seria uma crônica. Então, ele traz a dificuldade de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Ou seja, a maneira como é difícil se elaborar uma crônica. E ele traz aqui, no caso, uma crônica em como seria como, no caso, fazer um poema em relação às dificuldades na maneira de se construir um poema, né? Digamos assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui é como se ele estivesse dando umas instruções através de uma crônica. Então, ele está falando aqui, no caso, está descrevendo para a gente. Olha, é difícil, né? Quando ele traz aqui, surge ele de repente a crônica. E, por si só, no caso, esse texto, ele se trata de uma crônica. Então, perceberam o caminho, a mensagem, né? Através de uma crônica, olha que interessante. Ele quis trazer aí como é difícil a elaboração de um processo de uma crônica, né? Para trazerem aí para os leitores. Então, isso que é interessante da questão, beleza? Olha só, então, ele traz aqui a maneira como é também desmotivante. Precisa de ter motivação, né? Todo esse processo aí de dificuldade para poder se escrever uma crônica. E por que é dificuldade de se escrever uma crônica por meio de uma crônica? Exatamente pelo texto se tratar, aqui no caso, nesse gênero aí, de crônica. Então, é uma crônica, né? Voltamos a um monte de palavras de crônica, mas é para vocês entenderem. É uma crônica, aqui no caso, né? Esse texto chamado o exercício da crônica, que ele vai trazer aí para a gente. E como é difícil se construir aí, no caso, uma crônica. Caioide, né? Quando ele traz, se nada houver, resta ele recursos, né? Surge ele de repente a crônica. Fatos de sua vida emocionantes pela concentração. Então, ele vai trazer as maneiras aí, como é difícil esse caminho aí para a construção, né? De fato, de uma crônica. Através desta crônica. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, né? Espero que vocês também tenham acertado. Por isso que não é somente o papel da vida do cronista também, aqui no caso, a D, no processo da escrita. Não é somente o papel da vida dele. E sim, aqui no caso, a mensagem, o objetivo do texto aqui, desta crônica, é de como é a elaboração de uma crônica de fato. Beleza? Por isso que é a letra E, tá bom? Bom, espero que vocês tenham conseguido acertar. Espero que vocês também tenham entendido, né? Espero que vocês tenham entendido do que se trata de uma crônica. Como se constrói uma crônica aí, através desta crônica, né? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante. Curtam, compartilhem, né? Divulguem conhecimento. Bons estudos para vocês. E até as próximas questões de linguagens, beleza? E não deixem de verem, pesquisarem sobre crônicas, tá bom? Então tá, até mais, gente. Bons estudos para vocês.